Retornando com a entrevista com José Carlos Sequin. Sequin, estamos falando ainda agora sobre Constantino, e por uma associação, algo que você disse, eu me lembrei do Darcy Ribeiro, quando falou dessa época da arquitetura contemporânea, quando o Oscar criou uma maneira oscárica, um traço dele fundamental na arquitetura. Queria que você falasse dessas boas lembranças de Darcy Ribeiro e daquele episódio do Jack Lang, quando ele veio e falou, poxa, vão ser escolas dentro dessas... Como é que foi essa experiência e a importância do Darcy em todo esse processo? O Darcy Ribeiro era realmente um... Eu falei anteriormente a propósito de um auditório, ele era um personagem de luz. Darcy Ribeiro, eu nunca vi o Darcy Ribeiro deprimido. Ele sempre era um fazedor, era um homem de cultura e acho que seria um engenheiro muito melhor do que eu. Ele, na verdade, inclusive presidiu a comissão coordenadora do Sambódromo, quer dizer, que no fundo tinha uma missão de erguer o Sambódromo. O engenheiro da comissão era eu, mas, quer dizer, ele foi esplêndido. E ele era sempre muito animado, mesmo quando ele já estava muito baqueado no final. Eu nunca ouvi ele em nenhuma conversa se queixar. Ele sentado na poltrona, no apartamento dele da Bolívia com a Vida da Atlântica, a cara dele era ótima, ele não se queixava, ele enunciava projetos para ir para a frente, quer dizer, ele era uma figura extraordinária. Ele era um amigo, irmão do Oscar e vice-versa. Durante os dez anos, de alguma maneira, ele influenciou muito no Rio e logo no princípio. Quer dizer, porque começou pelo Sambódromo, foi o primeiro ano do governo dele e do Brizola, quer dizer, eu cheguei perto, sempre via o Oscar. Eu tive um contato com ele imenso no Sambódromo que eu acabei de anunciar, depois nas escolas, nos CIEPs que duraram um tempão. Então o Darcy era uma coisa realmente iluminada. O Darcy, numa conversa de cinco ou seis pessoas, ele eletrizava. Eu sei que, às vezes, filha minha pequena, eu levei para almoçar, não sei o que, ele estava junto. Ele tinha uma conversa que agradava de oito a oitenta. Era sempre otimista, sempre de uma irreverência adorável, uma honestidade absoluta. O Darcy era uma pessoa realmente maravilhosa. Eu conto, aliás, com enorme emoção a última vez que eu fui visitado. Eu acho que ele morreu. Depois de que ele foi para o Brasil, ele morreu. Então ele me chamou lá para tratar de alguma coisa que eu não me lembro o que era, nesse apartamento, nesse mesmo apartamento da Bolívia Comunica do Atlântico, onde eu conheci e conto a história, porque é pequenininha também. Ele, na hora que eu estava indo embora, e que eu considero que eu estava me despedindo dele, ele falou, morre tal, quer dizer, como se fosse até bebe, alguma coisa para cima. E eu de costas indo embora, tinha uma estante, assim, num canto, que ele tinha coisas e uns objetos, alguns muito toscos. Ele falou, olha ali, pega, não sei o que, e aí, eu tinha uma figura de barro, muito tosca, inclusive sem a cabeça, porque não deve ter quebrado, né, se coisa. Eu em pé, pegando, e falei assim, isso é o seguinte, absolutamente eu não pretendo morrer, mas essa figura, quem me deu foi um pajé da tribo, não sei o que lá, eu não sei o que é, e ele quando me deu falou assim, isso aí você tem que guardar, e antes de morrer dá para um amigo, não é para descendente, tem que dar para um amigo. Aí ele repetiu, absolutamente eu não pretendo morrer, mas leva com você. Então essa foi a última vez que eu vi, saí evidentemente, ao contrário, para ele não ver que estava difícil de segurar, e foi a última vez que eu vi o Darcy. E a primeira vez que eu vi foi o seguinte, o Darcy era um trator, quando ele queria uma coisa, a pessoa no fundo tinha o que fazer para se livrar dele. Então esse apartamento, que era o apartamento que ele comprou, era num prédio muito antigo, era um apartamento todo quebrado, era uma coisa horrorosa de quebrado, e era o que ele provavelmente podia comprar na época. Então ele levou o Oscar lá para olhar, o Oscar olhou, depois no contrário falou, aquele apartamento só tem um jeitinho de quebrar tudo, porque é uma coisa horrorosa, mas aquele apartamento, a pessoa quando entrar, porque a janela, uma janela cheia no final, você via a Vila Atlântica e o mar. Então foi o Oscar, até que eu nasci na época da solteira, então ele transformou num apartamento, não imenso, porque não era grande, mas uma entradinha que era como se fosse um escritório, era uma sala que era como se fosse um loft e protegido a um quarto, com um banheiro trancado, uma cozinha e tal. E para fazer isso tudo tinha que quebrar uma viga invertida de um banheiro num prédio que era velhíssimo, que não tinha planta de nada, que não tinha nada e ele ficava, tem que deixar quebrar. Eu falei, não posso deixar quebrar, sei lá o que é que tem aqui embaixo, mas me levou à loucura. E o Oscar falou assim, não, você não vai deixar quebrar se não puder, mas se puder você deixa para a gente se livrar do Darcy, porque não é possível entrar, eu deixo, mas sob uma condição, eu tenho que olhar todos os apartamentos agora de baixo para ver se a parede está contínua, quer dizer, as vigas não estão quebradas, porque eu penso assim, a viga, em último caso, se apoiava numa parede que distribuiria a carga dela por seis pavimentos e era uma carga pequena, de um painel de carga pequeno, e então eu deixei quebrar. Aí ele passou, considerado um mago das estruturas, mas isso aí foi uma coisa que durou três meses, eu sofri, quando foi quebrar eu fiquei lá olhando, nossa, o prédio que foi tal, e foi um sucesso. Então, foi a primeira vez que eu ouvi, e foi a última nesse mesmo cenário, num tudo quebrado, no outro ele sentado muito bem numa cadeira, e nesse meio tempo ele tendo feito aquele prédio maravilhoso dos ciepes, tendo sido um trator para sambódromo andar, eu não vou dizer o nome, um exemplo do Darcy, havia um procurador-geral muito famoso no Estado daquela época, no Estado, e muito amplido em sua mente, quer dizer, ele se achava o máximo, ele certamente era um grande nome, mas ele se achava um Deus. Então, o sambódromo, o prazo para fazer era de quatro meses, ele não tinha tempo para fazer licitação disso, daquilo, daquilo outro, então, o que foi feito, e eu tenho orgulho enorme disso, empiricamente, quer dizer, eu acabei fazendo, como isso que está dito aí, ele foi dispensado de haver licitação, mas fazendo uma tomada de preços para quem quisesse entregar em uma semana. Então, quer dizer, se ouviu de quem estava interessado, e topar quem já viu de fazer em 100 dias. E os interessados, quanto é que cobravam para aquilo? Então, foi uma dispensa de licitação feita junto com uma licitação que não era formalmente uma licitação. E a dispensa foi baseada corretamente no fato de que um ano e um ano de monta e desmonta se pagava a obra. Então, se a pessoa não fizesse, tinha aquele prejuízo. Então, um dia, esse procurador-geral do Estado foi lá, quando ela se apresentou, foi dito isso, eu estava presente. E tal, ele explicou e havia sub-detalhes. Aí, ele disse, não pode fazer por isso, por isso, por isso. Quando ele chegou na quinta razão, o Darcy falou, doutor, eu sei o nome, mas não vou dizer, é, muito obrigado. Eu não vi, lhe chamei aqui para saber a sua opinião, que absolutamente não me interessa. Eu sei que o que eu quero fazer é certo, é ético e decente. Eu quero que o senhor dê legalidade àquilo que eu quero fazer. Como ele era uma diva, pegou, saiu e foi embora. Só faltou. Na semana seguinte, quando eu tenho uma reunião dessa mesma comissão que cuidava, Darcy falou assim, olha aqui, doutor Sequeira, o procurador novo que nos mandaram. Era um velhinho, quietinho, que nem falava o que o Darcy era um grador. E foi uma maravilha. A coisa decente, limpa, foi uma economia geral e tal. Esse era o Darcy tratou. Quer dizer, sai da frente dele. Era o que eu penso depois do seguinte. Ele era tão honesto e ele nem passava pela cabeça dele que alguém pudesse achar que algo que ele fizesse era desonesto. Então ele não tinha, digamos, essa ordem de preocupação. Era muito interessante. O desonesto, eu acho, deve ter sempre essas preocupações na cabeça. O honestíssimo não tinha. Não tinha. Porque se ele tivesse que contar isso em público, porque acho que alguma vez ele contou mais de uma, ele contava e era isso. E ele trouxe uma economia enorme, quer dizer, para os cofres públicos. Para os cofres públicos. Era uma coisa assim. Ele está pensando. A ideia, eu acredito, eu estou pensando, porque nessa conversa eu não estava. Eu acho que pelo próprio desenho da arquibancada em si, porque a coisa dos camarotes queriam muito. Então os camarotes eram um espaço, quer dizer, que em cima tinha os degraus. Então o camarote de pérsia é uma sala. Era questão de fazer, até era um módulo de 10 metros, que a pessoa podia ter divisórias no meio do carnaval. Mas fora era uma sala de 10 metros por não sei quanto. E sobrava um outro tanto. Então, quer dizer, o Oscar botou uma outra parede para ser corredor e dividiu lá, quer dizer, por zero quase, era mais, fez-se aquilo. E onde era a Praça da Apoteose, sim, que aí era uma bancada sem camarotes, que ia até o chão. Aí o Oscar fez até por causa de visibilidade. No primeiro pé direito, se você olhar, não tem degraus. Então tinha um vazio que a luz iluminava. E o espaço enorme de baixo da arquibancada, muito grande. Aí foi uma construção térrea, até com uma escola mais disciplinada por edição arquitetônica, porque era uma construção à parte, apenas de baixo daquilo para ser escola. Ela foi muito tempo usada, depois muito tempo não usada. e eu acho que finalmente, depois, muito tempo depois, ela voltou a ser feita o direito. Acho que ainda funciona como escola. Acho. Perfeito. Daqui a pouquinho retornamos com José Carlos Sequin.